Um, dois, três, três. Puxa, ombro baixo, ombro baixo. Não solta, não solta. Isso aqui é uma aula que poucos, só quem está assistindo esse vídeo vai ter. Pessoal do canal da Integral Médica, depois de um tempinho, estou de volta. Hoje nós estamos com essa coisa gigantesca, que se ele estrear, com toda certeza vai ser no Serguinha Classic. Não, isso aí já é promessa. É, é promessa. Básico que nós vamos passar hoje para vocês, mais um treino de Body Builder. Assim como a proposta da Darkness da Integral Médica, é fazer um conteúdo e um plano de trabalho dentro da linha de suplemento de Body Builder. O Body Builder comanda o nosso esporte. O Body Builder é a fórmula 1 da musculação. Se você vai para a sala de musculação e quer melhorar um pouco a sua qualidade muscular, escute um pouco do que os Body Builders tem para falar. Porque nós temos experiência e nós não podemos errar. Ele não pode errar a refeição. Então ele progride o máximo possível e fazendo adaptações para que aquela biomecânica ou aquela refeição funcione para valer. Se nós erramos, é motivo para fracasso em cima do palco ou mesmo para o progresso da sua vida. Então siga o que nós estamos falando. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nosso canal está bem mais que 1 milhão 250. Nós estamos voando. Nossa senhora. O que é isso? E nós precisamos da inscrição e também do comentário de vocês. O que vocês querem escutar? O que vocês querem ver no nosso canal? Conta aí, desculpa. É isso. Treino de dorsais com o Fernando Sardinha. E aproveite esse conhecimento que eu estou aqui adquirindo. Vamos passar para vocês na íntegra, né? Na íntegra, Sardinha. E deixe no comentário o que você quer ver no canal da Integral TV. É ver o treino aí do Fernando Sardinha, do Johan, do Hood Boy. Estamos todos aqui à disposição de vocês. E aí eu vou passar uma coisa rápida para vocês. Infelizmente, eu tenho os meus impedimentos por causa das 11 cirurgias que eu tenho no meu corpo. Por causa de Jiu-Jitsu, por causa de carregar uma televisão, por causa de jogar vôlei. Um cara não jogar vôlei, que é ridículo, eu sei. Mas não tem problema, eu joguei, tá bom? Joguei brincando. Mas tem os meus rompimentos. E com a última cirurgia, que foi a do meu tendão do bíceps, com esses parafusos eu nunca mais supino minha mão. Então não tem como eu rodar. Não consigo fazer movimentos com a supinação do punho. Então por isso me impede de fazer uma arremada curvada, pegada inversa. Às vezes um puxador fechado, uma last frontal pulldown sequer eu não consigo fazer. Então nós vamos fazer uma adaptação em alguns movimentos que você pode fazer em qualquer academia. Desde que você adapte um puxador com um banquinho embaixo, etc. Só que nós vamos passar uma biomecânica que eu possa fazer e que não prejudique o treino dele. Porque o super tem uma força, eu tenho outra. A capacidade física dele é muito acima da minha. Mas nós vamos treinar, eu treino com a minha capacidade, dando o máximo de mim e ele com a dele. Fechado? Um treino mais diferenciado, não do que todo mundo costuma fazer, que é uma arremada curvada pesada, uma tibar pesada, cavalinho. Depois fazer um puxador, um net frontal pesado, tá? Por que eu vou fazer isso? Vou explicar pra vocês uma ideologia de início de treino pra parte baixa das costas que todo atleta hoje em dia, quando chega no profissional, falta costa. Se você pega uma maior parte dos atletas brasileiros, todo mundo tem costa boa na parte média alta e normalmente média baixa, falta um pouco daquele diferenciamento. É como se fossem umas costas penduradas. Você lembra das costas penduradas de Donny Amietes, de Kai Greene, de Lee Haney, de Ronnie Coleman? Você percebe das grandes dorsais que ficam penduradas mesmo, que é uma essência do treino das costas do Superman. Superman, Tiago Linsson, os caras que tem as costas, a sensação é que ela fica quadrada quando está relaxada. Isso é bom porque a parte baixa é a mais difícil, a parte alta é muito fácil. Então nós vamos começar com uma ideologia de parte baixa das costas, com uma sequência de movimentos pra essa região. A parte baixa, grande dorsal, com o cinto escapular baixa, afundada. Então nós começamos sem apoio pros pés. Porque se você começa apoiando o pé, você transfere a força pro lombar, o lombar começa a tirar a tua força de remada horizontal e fica pra ele. Aí o suporte fica em cima do braquial e pouco na grande dorsal. A grande dorsal, mesmo sem estímulo, sem apoio dos pés, ela vai ser estimulada na parte baixa, sem grande proteção da lombar pra esse movimento. Fechado? Aguenta a mão. Fechado? Eeeeeee 3, 4, 2, 1 Dá mais uma, dá mais uma Dá mais uma, dá mais uma 5, 1, 2, 3 11, depressão Isso aí, ó Nossa Totalmente diferente Totalmente diferente de tudo Muito louco Isso aí E aí Isso aí Sim Não, 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 não Não Rádio Tratou Vouar Vai, vai, vai. É o que dá, senhor. Na perna. Fica. Um, dois, três, a fundo do ombro. De novo. Um, dois, três, a fundo do ombro. De novo. Um, dois, três, a fundo do ombro. Aí não deu falência, não. Um, dois, três, vem. Outro, outro, outro. Um, dois, três, vem. Ó, ainda estou fazendo o movimento, ó. Não estou parando nada. Um, dois. Muito bom, mestre. Tá sentindo a aula, senhor? De aula. De HD. Ó, agora o lombar. Tacionada, não tá? Vou manter a mesma anteversão pélvica, ó. Ó, medir. Agora medir, ó. Alonguei. Tá travado, dorsal. Baixo. 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 Não. Sim. Baixo. Joelho. Tirando o joelho aqui. Entendi. Sobri. ... ... Sem que você solta a escápula, ó. Vamos soltar a escápula. Não alonga, dorsal. O dorsal vai estar alongado, No limite da posição baixa Lembra, a sua remada provada Isso apenas, eu vou trazer nos joelhos Isso Alonga, fica tenso Vem, passa Isso, bem-vindo Nessa posição, ele não tem a tendência a ficar mais em pé E puxar pro trapézio Assim a parte de baixo das costas Ó Agora vai medir a altura, a distância Vem, alonga menos Alonga menos, vem Isso, alonga, tenso Traz, ombro baixo Ombro baixo, ombro baixo Isso, de novo Ombro baixo Desse jeito, desse jeito Logo na primeira, até falência Joelho, abelho Traz a barra no joelho Isso Pode ver que agora, por mais que nós estejamos usando a lombar Você fica com ela de boinha Sim, não tá, mano, não tá pegando ela Congestionável, né? Isso Isso E aí E aí E aí E aí E aí Deixa pra trás, assim se alivia, mede, para antes, tá muito alongado, muito alongado, fica, mede isso aí, tenso, ficou, atrás, ficou, atrás, isso, vamos pro barco, vamos lá, isso aqui, isso aqui, de novo, isso aqui é muito bom, a gente sempre tá aí nos mais experientes, os caras que tem uma bagagem muito grande na musculação, o Fernando Sardia, um dos maiores exemplos, se for o maior, surpreende a cada exercício, não fica perto não, cada mais exercício, você vai surpreender a gente, muito louco, próximo passo, é um movimento que normalmente se usa pra parte baixa das costas, mas nem sempre as máquinas possibilitam você fazer pra parte baixa, por quê? Porque normalmente esses, os eixos dela, ou seja, as rodanas, estão muito baixas, quando a rodana tá pra baixo, a tendência é você subir, e se a rodana tá pra cima, você tem a tendência a descer, e descer é o certo, no caso da simples capilar baixo, então você não movimenta as suas grandes dorsais puxando a flexão do cotovelo, ou levantando a simples capilar, você aciona a dorsal com a simples capilar baixa, e o cotovelo vai ficar plano, ele vai ficar plano ao chão, se você for animado horizontal, só que ele não vai fazer a primeira flexão, a primeira é lá atrás, primeiro a simples capilar, depois o cotovelo vem, e o pegador não precisa obrigatoriamente encostar no abdômen, pode parar antes, quando você para antes, você faz força de tríceps, e não de bíceps, não é isto, é isto, extensão de braço e não flexão, de novo, eu tô no meu alongamento máximo, mas não, tá? Sim, tenso, não vou lá pra trás, para aqui, para antes, ó, alonga, para antes, 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 ó, vou massagear só o ventre do músico, tensão contínua, não relaxa, não relaxa, amplitude é bom, mas nem sempre a amplitude vai te ajudar a aumentar o tempo sob tensão, encurtar um pouco no final e no concêntrico e no excêntrico, às vezes não, sempre ajuda a manter a tensão dinâmica, percebe? Olha lá, o ombro tá baixo, ó, alonga só um pouquinho mais, mas não de dorsal, de bunda, aí, e vem, alonga, isso, ó, não solta a sua cervical, ó, plano, espera da falência, logo na primeira, de novo, é isso aí, ó, é isso aí, muito importante esse toque do mestre, ver que o fato de você não alugar 100%, mas 95%, 90%, e trazer até determinado ponto, faz realmente sentir essa fadiga, essa fadiga do músculo, né, esse tempo de subtensão que você disse, que faz o diferencial no pump, na hora do treino, eu gosto, e a maior parte dos estudos científicos provam que o tempo de subtensão é tão importante, ou o mais importante em várias coisas, do que a questão de sobrecarga, de empilhamento da sobrecarga, né, papapá, não é mais sobrecarga sempre, eu não posso treinar desse jeito, porque eu acabo iminocicando, já tem muita coisa, então, esse é o princípio bom, você aumentar o tempo sob tensão do movimento, porque aí chega na oitava repetição, você já tá fadigando, isso, tempo inteiro tensionado, ó, isso, ele ainda tá um pouco ali, aluna, rebita mais, rebita mais, isso, alonga com o seu quadril, não com o seu ombro, entende, vai mais com o seu quadril, pra rebitar mesmo a bunda, isso, ó, agora sim, ó, ó, a sobrecarga fica em cima agora do dorsal, vem, junta assim com o escopular, de novo, vamos fazer, vamos fazer, eu sei que tá leve pra você, mas capricha nesse movimento vai ficar legal, rebita a bunda, rebita a bunda, isso, não relaxa a lombar, não relaxa, segura, segura, vem, de novo, isso, é isso aí, ó, é isso aí, ó, não tem como melhorar essas costas, agora nós vamos tentar, puxa, ombro baixo, ombro baixo, não solta, não solta, segura, vem, não solta, vem, não solta, vem, é isso, agora vamos botar no banquinho, agora o super vai experimentar o puxador na frente mais pesado que ele já sentiu na vida dele, eu garanto, não é que eu garanto por causa de técnica, nada disso, é que a sequência do treino, que esses três movimentos baixos cancelaram as forças de deutóide posterior, porque as remadas é muito deutóide posterior, e como ele usou pouco bíceps, e ele não vai usar bíceps agora, porque nós vamos ficar inclinado pra frente, é tríceps, não é bíceps, se você faz no puxador vertical, a força de tensão, o braquial, vai fazer a puxada, mesmo que você afunde a cintura escapular, como nós estamos cansados, já com a grande dorsal já bem fadigada e lombar, o que nós fazemos? Nós subimos o ângulo, não fizemos aqui embaixo? Agora eu vou subir um pouco o ângulo, e vou acionar mais o serrátio anterior, como que aciono o serrátio anterior? Ficando pendurado, se eu estiver aqui, o serrátio anterior chega a ficar até relaxado nessa posição, nessa posição aqui, agora quero tensionar o serrátio anterior, eu inclino, já está tenso, igual o pullover, está tenso, é só colocar a mão que você sente, minha grande dorsal está totalmente acionada, e eu não levantei quase nada, entende? Aqui eu ficaria na força do bíceps, põe a mão na dorsal de novo, está relaxado, está quase frouxa, então o que a gente faz? Inclina, a pegada abre, em relação àquela remada, porque agora nós vamos puxar em cima, e puxar em cima fechado não pode, fechou aqui, puxou aqui em cima é tapézio, e não pode nem com a pegada paralela, tem que ser com a pegada de móvel, corda, então é, abrir a pegada, pega na dobra, ó, fica acionado o grande dorsal, e vou mais para trás o quanto eu conseguir para ficar sentado, ó, alonguei, ó, está tenso total, e o tríceps, não o bíceps, é o tríceps, põe a mão no bíceps, então eu aliviei o principal agonista das costas, que é o bíceps, para quê? Para cansar o serrátio anterior, ó, ele está acionado, ele está duro, o que eu faço? Puxo na parte de baixo do peito, e mantenho tenso, parte de baixo do peito, aumenta o problema, põe uma mais, ó, assundo o cotovelo, vai, assundo o cotovelo, vai, não pode mudar a técnica, tá? se relaxar, aí vai puxar 200 quilos, vamos aqui, ó, tá? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, são bíceps com o tríceps, são bíceps com o tríceps, alongou demais agora, alongou demais, vem, 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 vamos, tudo, vem, vamos, tudo, vem, 1, 2, 1, 2, de novo, vamos, vai, mais, vai, mais, vai, vem, vamos, baixo, de novo, vem, serviço, isso aí, ó, 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 mantenha atenção, isso aí, bom, cara, muito, 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 sempre falo pra vocês, não se prenda a um único jeito de treinar, se você é o cara da grandes cargas, baixas repetições, pô, de muita repetição, pouco intervalo entre as séries, cara, não levanta e fica aficionado só numa bandeira de treino, experimente, adquira conhecimento, evolua, tanto o shape quanto o mental, isso aqui é uma aula que poucos, só quem tá assistindo esse vídeo vai ter, Boa, Sardinha, boa, Max, só pra te ajudar, menos, isso, boa, não tô ajudando, ó, adeus, adeus, isso, isso, agora eu vou tirar a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta, vem, de novo, a bicicleta, a bicicleta, aí, agora eu venho com o tempo de sua tensão, e vem, vou pro baixo, de novo, é isso aí, vamos, eu vou te ajudar, vamos com certeza, vambora, eu deixei o sangue ainda, esqueça o sangue também, tipo, vou pro baixo, passa, de novo, para o tempo, traz, agora eu vou com você, só o finalzinho, vem, só o finalzinho, encaixa, de novo, só o final, vamos fazer, vamos pro baixo, vamos pro baixo, vem, de novo, e de novo, a bicicleta, é isso aí, a bicicleta, a bicicleta é fazer uma remada, como nós fizemos um puxador, que já acionou a parte mais pro alto, as pontas de dorsal, e a rádio anterior, o que nós fazemos, se eu for pra um puxador, atrás do pescoço, por exemplo, aí o bispo vai embora, e as costas ao finalzinho, também funciona, mas é melhor a gente continuar usando a sensação do tríceps, e apoiar o peito, pra poder fazer uma remada aberta, ou seja, uma remada pra parte alta das costas, vai funcionar, se vai sentir, é o feixe do músculo, que é mais ou menos baixo, 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 o ombro subindo, agora vão terminar com as pontas de dorsal, entende? depois nós passamos pra vitoria posterior, quase o posterior, quase o posterior de ombro, pode pegar muito aberto, pode pegar muito, tem que pegar médio, dragulho do ombro, e o cotovelo vai vir, não pra cima, ele vem pra baixo ainda, a pegada tá aberta, mas o cotovelo vem pra baixo, você vai perceber, você vai sentir, olha só, agora ele vai funcionar as costas, como um todo, muito, muito forte, o seu momento agora é muito forte, por quê? porque ele já fez aqueles movimentos, pra serratio anterior, já remou, já usou o lombar, tudo mais, quando chega agora, a grande dorsal já tá na ponta dela, totalmente fadigada, então pouco peso já faz a diferença, ele vai sentir, você vai sentir como se fosse o toque final das costas, tipo, não trabalhamos nada até agora, desse jeito, né? já finalizamos o treino, agora a gente vai partir pro evento, tá acontecendo aqui em Balneário Camboriô, Eduardo Clássico, o primeiro, Eduardo Corrêa Clássico, da história, aqui no Marias, em Balneário Camboriô, tamo na overall gym, e nós vamos lá pro campeonato, que tem atleta nosso em cima do palco, quem que é? Carol, né? Carolzinho, atleta subir, hoje é dia da Carol, outros dias vai ser o nosso dia também, vem com nós! e o vídeo. e a gente vai lá, Quinta lateral Trinta e sete, nove, quatro, seis, vinte e nove A Jéssica, Paulo, esse é o salvo, cinco, vinte e sete Demora um prazer, olha Esse aqui já tem que estar, claro, peraí As quatro, eu não gosto, mas eu sei lá, isso lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.